E aí galera, no vídeo de hoje você vai conhecer um dos cartões postais mais conhecidos do mundo, que é o bondinho do Pão de Açúcar. E se você não sabe, muita gente acha que o Pão de Açúcar são esses dois morros. Mas na verdade, o menor é o Morro da Urca e somente o maior que é o Pão de Açúcar. Que tem esse nome porque lá no século XVI, XVII, quando se extraía o açúcar da cana, eles colocavam numa forma que tinha um formato parecido com esse morro. E nem pense em vir de carro pra cá, porque você não vai encontrar estacionamento fácil, porque é bem sofrido, são mais ou menos umas 10 horas agora, tá tudo lotado aqui de carro, de ônibus, de viagem. Então a melhor opção pra você vir, seja de onde for, ou é de bicicleta, daquelas bikes do Itaú, ou você vem de transporte público. O ingresso varia de R$65 a R$230, e aí tem vários pacotes dentro dessa variação de preço, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo certinho, direto pro site, pra você ver com calma qual é o ingresso melhor pra você. Eu vou no de R$65, porque eu não sou de ostentar, mas o mais caro tem sala VIP, champanhe, aí já é outro nível, né, que não é o meu ainda. Quando for comprar o seu ingresso, compra pelo site. Porque se você não comprar pelo site, você vai ter que enfrentar duas filas enormes, uma pra comprar o ingresso e a outra pra poder embarcar. A sensação que eu tenho é que eu tava no elevador forte, porque eu saí tanto do bondinho. Assim que a gente chega, pega lá na Praia Vermelha, vem pra primeira estação, que é o Morro da Urca, e assim que a gente sai da estação, a gente tem a Praça dos Bondinhos, que te mostra a história um pouco do bondinho, desde o primeiro bondinho, que eu vou mostrar pra vocês, até o bondinho que era utilizado anteriormente a esse que a gente subiu agora. Aqui na Praça dos Bondinhos tem esse bondinho aqui, o amarelo, que foi da época assim que inauguraram, e se chama bondinho, porque ele é bem parecido com os bondinhos que circulavam no centro do rio. E o outro bondinho, que é esse aqui, que era utilizado anterior a esse que a gente subiu, e agora tá sendo usado pra loja de tatu. Agora, além dos bondinhos, o que que tem aqui em cima? Tem uma vista maravilhosa, que eu vou mostrar pra vocês, além de outras lojas por aqui, que dá pra você lanchar, comprar algumas coisas, então vamos dar uma rodada por aqui, pra mostrar pra vocês o que que tem. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir direito, porque tá ventando muito aqui, mas já aqui de cara, que tem um quiosquezinho, da Aperol Spritz, que vende uns drinks ali, que é na faixa de uns R$35, R$50, mais ou menos. Tem terminal aqui da Heineken, e do Rei do Mate. Eu já dei uma olhada aqui no Rei do Mate, os preços, eu achei que aqui em cima seria exorbitante os preços daqui, mas, é tudo a mesma faixa do preço de lá de baixo, o que me deixou bastante surpreso. Tanto é que, até eu vou comer aqui em cima. além disso aqui, tem uns mirantes aqui, que dá pra você ver toda a paisagem que eu vou mostrar pra vocês agora. Então daqui desse mirante você consegue ver o Pão de Açúcar, essa parte todinha aqui, é Niterói, com a Ponte Rio de Niterói lá embaixo, aqui o aeroporto Santos Dumont, a Praia do Flamengo, e aqui a Enseada de Botafogo. Pra lá atrás, dá pra ver a outra parte, que é o Cristo Redentor. Por onde a gente veio, tem vários quiosquezinhos, mas quando você chega aqui, dando continuidade, a gente chega tipo numa praça de alimentação, que tem várias coisas aqui. Tem a Havaiana, aí aqui realmente tem a loja do Rei do Mate. Aqui tem umas paradas mais naturais aqui da Amazonas. E tem um restaurante que tem aqui, em cima, que tem, como eu falei pra vocês, que eu achava que o preço era um absurdo e tal, mas até que o preço não é caro. É tudo na mesma faixa de... Bom, você tá num ponto turístico, famoso, no Rio de Janeiro, Então, se você parar pra pensar nesse ponto, eu achei o preço bem em conta. E mais embaixo, tem um outro mirante, que é uma espécie de pátio também, que você pode ficar à vontade aqui, jogado. E que parece, que vai ter algum evento aqui, que eu não sei qual vai ser, mas tá sendo montado. Aí daqui de cima, quando você chega aqui, você tem ainda um outro mirante ainda. Tem uns três mirantes por aqui, pra você ficar apreciando a vista de todos os ângulos daqui de cima. Aqui embaixo, é o outro mirante que eu falei com vocês. Depois daquela descansada, a gente vai subir pro próximo estágio, que é pro Morro do Pão de Açúcar. E aí, antes do próximo estágio, aqui no portão, tem aqui a entrada do museu. E aí, esse museu aqui, mostra os maquinários, que eram utilizados antigamente, pra movimentar aquele bondinho, que eu mostrei pra vocês, amarelo lá no final. Se você tá aí até agora, assistindo esse vídeo, é porque você tá curtindo. Então, se inscreva nesse canal, porque tem vários vídeos aí, de passeio, dicas de viagem. Com certeza, de algum você vai gostar. E se inscreva no canal, e comente esse vídeo. Chegamos aqui no segundo estágio, do Pão de Açúcar, que é o que dá o nome do bondinho. E o que que tem aqui? Eu pensei que aqui não tinha muita coisa, mas na verdade tem bastante coisa aqui, apesar do tamanho. Lá embaixo é bem maior do que aqui. Mas aqui tem lanchonete, tem alguns quiosques aqui, pra você comprar lembranças, ou comer alguma coisa. E tem uma paisagem, que é bem superior a de lá de baixo, porque você, como está mais alto, você vê além, do que a gente estava vendo lá embaixo. Porque como a gente está mais alto, então isso tudo aqui, deixa eu tirar a mão daqui, para fazer forma. Então lá atrás, a gente consegue ver além da Baía de Guanabara, já um pouco lá da Zona Norte. Essa ilha lá no final, lá, é a Zona Norte já, dá para ver bastante coisa, além do que a gente viu lá embaixo. Inclusive em Niterói, a gente consegue ver muito lá embaixo agora. Acho que talvez seja até Manilha, São Gonçalo, já acho que seja muito grande. Depois que você descer do Bondinho, você pode vir aqui para baixo, e curtir a Praia Vermelha, que é uma das praias mais seguras, que tem aqui do Rio de Janeiro, porque ela fica, num complexo militar, entre a Marinha, a Exército, então não tem perigo nenhum. Além disso, como tem poucas ondas, dá para você trazer crianças. Se você quiser subir, o primeiro estágio, lá no Morro da Urca, tem uma trilha, que fica aqui, onde tem aquela casa branca ali, e além disso, a entrada da trilha ali, você pode fazer um passeio pelo bosque, então é bem bacana. Então, curtiu o Bondinho, só você vir aqui e curtir o final da tarde. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse passeio de hoje. Se você tem alguma coisa a acrescentar, deixa aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida, deixa aí também. E curta esse vídeo, se inscreva no canal, e lembre-se sempre, seja você mesmo, então será livre. Valeu!